Som Livre, apresenta Fala galera, chegou a hora Sejam bem-vindos, estamos no show do Mateus Fernandes Mas antes, vamos deixar combinado Hoje vai ser flota Ei, ei, pega o celular Liga o flash, levanta mais alto que puder Vamos ligar para a Baby Será que ela tem o filme? Vamos ao sinal, deixe seu recado Alô, se te vier, eu tô contigo Música 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 E eu vou me descer, eu vou me descer E eu vou me descer Chama o meu Chega o meu Pra quando a vida não amasta E eu vou conseguir Teres morrer o mal Mas a vida Tem a solução E mexe você E a cabeça não tem E caixa E caixa E eu vou me descer 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 Eu sei que eu tenho uma solução 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 Eu sei que eu tenho uma solução